Bem-vindos ao Budognerd! A gente foi conferir o filme Predadores Assassinos e aqui no Budognerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e esse filme estreia no dia 26 de setembro agora, né? E aqui a gente vê um furacão de nível 5 ali atingindo em cheio a Flórida, só que a Hayley não vai embora antes de resgatar o pai dela que tá preso, machucado em casa, né? É, e qual é o problema? Que é que quanto mais ela demora, mais a água vai subindo de nível e ali, jacaré sinistros, vem ali pra casa dela tocar o terror. E isso não é spoiler que já apareceu no trailer. Esse é um filme de terror ali, de suspense, pesado que deixa a gente ligadaço do início ao fim, né? E te digo assim, ó, não pisca, não olha pro lado, senão tu vai perder alguma coisa muito importante. É, o filme mantém o suspense e esse ritmo ao longo do filme todo. E esse filme é bem violento, né? Tem, assim, ó, cenas, assim, bem fortes e a classificação indicativa desse filme é 16 anos. É, e olha que tem vários momentos ali que causam bastante desconforto, né? É, o enredo, ele não é, assim, inovador, mas a maneira como esse filme é construído aqui é top demais. Inclusive, assim, os personagens, a gente vai conhecendo eles aos poucos e a gente fica super preocupado, assim, com eles o filme inteiro. É, que eles passam por vários e vários momentos de tensão ao longo de todo o filme. E pra ser sincera, assim, acho que uma das partes que me deixou mais preocupada foi o cachorrinho da família. E uma coisa que o filme faz bem aqui é contextualizar tanto o furacão quanto a invasão de jacarés que acontece ali. É, e o curioso é assim, ó, a gente acompanha essa invasão dentro da casa, né, da água, dos jacarés, mas quando o take ele amplia, a gente tem uma noção de tudo que tá rolando além ali da casa. Então a gente tem, assim, uma dimensão de tudo que tá rolando ao mesmo tempo. É, e aqui a gente tem mais um caso de trailers que anteciparam um pouco algumas cenas do filme, né? Alguns sustos e algumas coisas que iam acontecer ali a gente já sabia por causa do trailer, mas vou dizer que pessoalmente, pelo menos pra mim, não estragou a experiência nem o suspense que o filme carrega. É, agora uma coisa que chegou a dar raivinha são algumas cenas com alguns acontecimentos muito impossíveis e outra coisa que causou uma raivinha também foi, assim, a falta de continuidade, principalmente o que diz respeito aos ferimentos deles. É, por exemplo, ali alguém leva uma mordida de um jacaré e na cena seguinte já tá caminhando normalmente, coisas desse tipo, né? É, e as atuações tão okzinhas. É, e a direção é do Alexandre Ajá, que é um cineasta francês que fez vários filmes desse gênero, né? Ele fez ali o P2 sem saída, o Viagem Maldita, o Piranha, o filme recente, né? É, e é um diretor que curte esse tipo de filme, né? E um dos produtores é o Sam Raimi, que também é um dos produtores e diretores consagrados, né? É, o cara responsável pelo The Evil Dead, A Morte do Demônio, o Arrasta Banpera, o Inferno, o Grito, o Homem-Aranha, né? E a gente tem um trabalho de direção aqui muito bom, a gente tem toda aquela parte do furacão se aproximando, toda aquela tensão no ar, alguns takes realmente bem feitos. É, tem uma cena mesmo ali que eu gostei demais, né? Que tem uma coisa sinistra que acontece dentro da casa, só que a câmera muda pra um take mostrando de longe a casa e o furacão passando, né? Nos dando aquela grande dimensão de todo o horror que tá acontecendo dentro daquela casa, que se sobrepõe à chegada do furacão. É, também foi feito um bom trabalho de iluminação, né? Tem uma cena ali, por exemplo, numa espécie de esgoto, que foi um bem feito, um jogo de sombras ali, acho que complementou bem o suspense daquela cena, né? É, e os jumpscares eu acho que estão bem feitos aqui, eles não são cansativos, e eles acabam complementando esse suspense que paira o tempo inteiro no ar. Eu vou dizer assim que é um ótimo filme, né? Que nos deixa presos ali, do início ao final, sem respirar, mas que talvez pegue em um ou outro momento numa cena menos crível, né? Mas que pra quem curte esse gênero de filme aqui, a gente realmente recomenda esse filme, né? Então a nossa nota final pro filme Predadores Assassinos é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook, aqui no YouTube e no Twitch, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima! E até a próxima!